Em meio a protocolos sanitários, o Santuário Nacional de Aparecida faz os últimos ajustes para receber os fiéis neste dia 12 de outubro e a expectativa é que 30 mil pessoas passem pela Basílica. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira. Olá, prefeito, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A cidade está preparada para receber essa grande quantidade de Romeiros? Olha, bom dia, é um prazer falar com vocês. Nossa cidade sempre esteve relativamente preparada para receber 150, 200, 250 mil pessoas, que é o normal de aporte nos finais de semana aqui ao longo desses últimos anos. Evidentemente, com todo o protocolo da Covid, o movimento vem aumentando gradativamente. Nós tivemos já entre sexta, sábado e domingo uma grande quantidade de peregrinos. Agora, entre hoje e amanhã, existe uma perspectiva de ter até um pouco mais de 30 mil, mas isso a gente se considera como um movimento relativamente médio para baixo, porque a Aparecida, nesse aspecto, ela é muito bem preparada para receber, até porque habitualmente a gente recebe mais de 200 mil pessoas no final de semana. Mas estamos, sim, preparados na segurança, da saúde, cumprimento do protocolo da Covid. A gente tem colocado fiscalização e tem orientado o comércio, os hotéis, para que cumpra rigidamente o protocolo do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento e tudo mais. E é impressionante mesmo, hein, prefeito? A quantidade de fiéis que gostam, especialmente nessa data de visitar a Aparecida. Bom saber que a cidade está preparada. Agora, se o senhor puder contar para a gente um pouquinho quais dificuldades, o pior momento da pandemia deixou de rastros aí, de prejuízos em Aparecida. E quanto tempo será que a cidade demora para poder se recuperar? Olha, o rastro é o rastro do subjulgamento, da vulnerabilidade social. Essa demanda há um certo tempo para ser resgatada. Eu disse a vocês outro dia que nossa cidade ainda passa por momentos muito difíceis, porque vocês sabem que nós temos a elite do poder do capital, a nossa pirâmide, ela lá em cima tem o poder do capital e aqui embaixo tem a desinteração socioeconômica. Então, a cidade é uma cidade traumática ainda agora no social e economicamente ela vai sendo fomentada. Porque o que vocês têm que entender é que a Aparecida tem 12 a 13 milhões ao ano. Se vocês dividirem isso em 12 meses, nós teremos de 1 milhão a 1 milhão e 200 ao mês. E hoje nós estamos muito longe disso, porque há um medo ainda na sociedade como um todo, né? Mas o que eu posso deixar claro aos brasileiros é que a gente está tomando cuidado, zelo com a cidade. A cidade, eu sou um prefeito diferente, assim, sabe? Sou um prefeito que vivo na rua, eu não tenho esse protocolo de prefeito. Eu gosto de interagir com as pessoas. Ontem mesmo à noite eu estive com dezenas e dezenas e dezenas de peregrinos e vocês não imaginam a alegria no coraçãozinho deles de estar aqui em Aparecida novamente. Porque o que há aqui em Aparecida, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais nossa cidade, as pessoas gostam de vir aqui todo ano, todo ano eles vêm. Tem famílias que vêm duas, três vezes ao ano. E deu para sentir, assim, bem próximo nos olhares das pessoas, a emoção de estar voltando. Mas essa volta ainda é lenta, tá? Está muito longe da nossa realidade. Prefeito, mais uma perguntinha para o senhor responder. A prefeitura está tomando todo o zelo com relação ao envolto ali da Basílica para não ter aglomeração e também evitar até que os ambulantes promovam aglomeração. A gente sabe que nesse momento de pandemia todo mundo tem que trabalhar, mas a prefeitura está comunicando esses ambulantes para evitar aglomeração ali, para receber esses romeiros. Olha, veja bem, o que a prefeitura tem feito é colocar a fiscalização na rua, exigir que se use máscara, exigir que álcool em gel, evidentemente que falar para você assim, para ficar sistematicamente em cima, para não ter aglomeração, eu queria enganar você e eu não vou. A gente tem procurado, tem nos esforçado, tem feito orientação. O pessoal nosso está na rua, cedo, de tarde e de noite, mas eu acho que as coisas estão indo relativamente bem. Muito obrigado, prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira. Os preparativos aí para receber os romeiros nesse feriado de 12 de outubro. O Jornal da Manhã agradece. Eu que agradeço e que amanhã Aparecida os abençoe. O Jornal da Manhã agradece.